Música Presença de tapetes voadores A oeste do Tibete Tudo muito vago e delimitado Um carrossel de imagens sobrenaturais Deus a cavalo sobre o Rostinol Música O mistério, a enésima potência No tal do cérebro do caramujo Uma multidão de seres ávidos pela vida E a vida logo ali! Logo ali! Logo ali! Pertizem colato! Tudo muito vago e delimitado Rumor de hábito Ecos de uma compaixão E o cavalgar De barra tela! Lá! 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Eptizem e colapso Presença de tapetes voadores ao oeste do Tibete Tudo muito vago e delimitado Um carrossel de imagens sobrenaturais Deus a cavalo sobre um rosto